Abra sua Bíblia aí, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1º, vamos ler os versos 1, 2 e 3. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem hoje intitulada O Poder Criativo e Organizador da Palavra de Deus. O Poder Criativo e Organizador da Palavra de Deus. Então Deus tem uma palavra que cria e Ele tem uma palavra que organiza aquilo que foi criado. Então quero falar sobre o poder dessa palavra na manhã desse dia. No princípio criou Deus os céus e a terra. No início de tudo, Deus criou os céus e a terra. E disse, a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então para aqui para a gente meditar um pouco sobre esta palavra que Deus liberou sobre a face do abismo, onde havia trevas, onde havia caos, onde havia abismo, onde as coisas estavam desorganizadas. Então Deus começa a olhar para aquele cenário e diz, haja luz. E a luz foi o elemento principal, porque a luz é a base da vida. Então Deus, pela sua palavra, a partir do abismo, chamou a existência a algo novo, especial, essencial à vida. Então a partir da palavra de Deus e a partir da situação sobre a qual o Espírito do Senhor pairava, ele libera uma palavra e traz a existência a luz, que foi a base que iluminou as trevas que ali existiam. E a partir daí começa a construir passo a passo aquilo que veio a ser um jardim, chamado Jardim do Éden, onde ele, na conclusão da sua obra criadora, criou o homem à sua imagem, conforme à sua semelhança, e colocou o homem ali, estabeleceu com o homem um conserto. E o homem, a partir de então, deveria dominar sobre toda a terra, cuidar da criação de Deus e dar sequência ao que Deus havia construído. E a Bíblia diz que Deus e o homem viviam em profunda e íntima comunhão. Do mesmo jeito que Deus pôde enviar uma palavra sobre aquele abismo, aquela situação caótica, Deus hoje pode enviar uma palavra sobre a sua vida, do mesmo modo que ele enviou uma palavra sobre aquela situação. Ele pode enviar uma palavra que vai criar algo novo e especial dentro da sua vida na manhã desse dia. É possível que você esteja, de algum modo, vivendo um momento que precisa de uma ação especial de Deus na intimidade da sua vida, na singularidade da sua vida, na particularidade da sua vida. Então, dentro de você, na manhã desse dia, pode ser que Deus libere uma palavra especial. Aquela que você está precisando, aquela que você está necessitando, ou aquela que você está desejando. E do mesmo modo como Deus no passado liberou sua palavra sobre aquela face do abismo, Deus pode e vai liberar uma palavra especial sobre a sua vida. Por uma simples razão, a palavra de Deus, liberada por Deus, tem o poder de criar algo novo dentro da sua vida. E tem o poder de organizar dentro da sua vida, aquilo que eventualmente possa estar precisando de uma organização. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E vai até o interior da alma, até a particularidade da sua intimidade. E ela traz de dentro para fora, aquilo que são as intenções do seu coração, aquilo que são as motivações do seu coração, e aquilo que é, de fato, a sua luta e a sua dificuldade, lá na intimidade da sua vida, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Porque do coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Então, Deus quer ter nas mãos dele o coração de cada um de nós. Aquele coração de onde procedem as saídas da vida. E ele quer estabelecer em nós e dentro de nós, aquela palavra transformadora, que vai fazer o que ele prometeu fazer com o nosso coração. Ele diz, tirarei de dentro o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então, o Senhor se propõe a fazer uma trans... Como é que chama aquela... Quando troca o coração? Transplante, né? Deus se propõe a fazer um transplante de coração. Tirando aquele coração duro, aquele coração empedernido, e colocando no lugar daquele coração, um coração sensível. É obra de Deus, então, enviar a sua palavra. Como ele está enviando a sua palavra hoje para você. Dizendo que ele quer o seu coração. Porque ele quer trabalhar no seu coração. Como ele trabalhou na face do abismo lá atrás. E trouxe luz para aquele momento especial. Então, veja só, Jeremias 1, 12. Pode colocar aí Jeremias 1, 12. Para afirmar para o amado irmão, essa palavra que eu acabei de lhe dizer. Deus vai fazer algo novo, especial, dentro da sua vida, nesse dia, neste tempo. Acredite nisso. Porque nós conseguimos vitórias quando exercitamos a nossa fé. Quando acreditamos que a palavra de Deus é poderosa. E o que a palavra de Deus diz que ele vai fazer. Ele é fiel e ele vai fazer. Quero mostrar isso para você. Veja Jeremias 1, 12. Disse-me o Senhor, viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele está dizendo para Jeremias, Jeremias. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, Deus tem o compromisso com a sua palavra. E ele diz que vai cumprir a sua palavra. Se nós acreditamos que Deus é fiel e que a palavra dele é verdadeira, então vamos ver que palavra ele tem para nós nesta manhã. Vamos nos apropriar desta palavra. E vamos, então, acreditar que a palavra do Senhor, sendo verdadeira, ele vai cumpri-la do jeito que ele promete. Veja aí Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Coloca lá para nós. Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Você deu falando. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. A palavra que sai da boca de Deus Deus não volta para ele vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a designei. Prosperará naquilo para o que eu a enviei. Então, assim será a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará vazia. Ela não será nula. Ela não será desqualificada de forma alguma. Porque ele a fará prosperar naquilo para o que ele a enviou. Se Deus envia uma palavra ao seu coração nesta manhã, é porque ele fará esta palavra prosperar naquilo para o que ele a está enviando ao seu coração. Então, Deus tem um compromisso com a palavra dele. E nós temos que abrir o nosso coração para receber a palavra dele. Palavra que cumprirá o propósito dele em nossas vidas. Disse ainda há pouco o nosso ministro aqui. Ele disse assim, Hoje se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações como fizeram vossos pais no passado. Então, o homem que muitas vezes chamado pelo Senhor, endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Então, há um propósito de Deus para a nossa vida. E Ele quer comunicar isso. Há uma ação de Deus sobre a vida do irmão e da irmã. Ele quer comunicar isso. E se hoje a sua vida está de alguma maneira semelhante a algo, desorganizado, desestruturado, balançado, por qualquer razão, hoje o Senhor tem uma palavra para a sua vida. E Ele vai dizer, haja luz, haja clareza, haja inteligência, haja entendimento, haja algo a que você possa se apegar na certeza de que o que Deus está dirigindo e falando com você, Ele vai fazer. E a nossa crença é, se Deus falou, Deus vai fazer. E se Ele vai fazer, Ele vai me ajudar a superar a dificuldade que eu enfrento, a luta que eu enfrento, seja ela qualquer que for. alcançar você na sua situação e no momento em que você vive. É importante saber que Deus se interessa por você. É tão interessante o propósito de Deus, que Ele diz assim, eis que eu estou à porta e e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e estabelecerei com ele a comunhão. Partilharemos a mesma mesa. Então, Deus está dizendo que está à porta e bate. E você vai dizer, mas isso aí é quando as pessoas são incrédulas. Não, esta palavra foi dita para uma igreja. Está lá no Apocalipse, nas cartas às sete igrejas. Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Às vezes, precisamos abrir a nossa vida, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir e acolher dentro de nós a palavra que Deus tem para nós. Lembram-se daqueles dois discípulos do caminho de Maús? Falavam sobre o Evangelho, discutiam sobre o Evangelho, e o Senhor aproximou-se deles e falou com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, seus ouvidos estavam como que moucos, e eles não perceberam, não entenderam, não compreenderam e não acolheram a palavra do Senhor. E até criticaram o Senhor, dizendo, só tu és peregrino e não sabes das coisas que aconteceram lá em Jerusalém. E Jesus pergunta, quais coisas? E eles então começam a falar sobre o Evangelho. mas o Evangelho não tinha alcançado os seus corações poderosamente. Às vezes, Deus está querendo falar com o irmão, às vezes está querendo resolver uma problemática no seu coração, às vezes querendo resolver uma experiência na sua vida, queremos solucionar alguma questão pela qual você já vem lutando. E o Senhor diz, eu estou na porta hoje e bato. Abra o seu coração, eu entrarei na sua vida e eu estarei com você na sua mesa e a gente vai tratar dessa questão. Uma vez o profeta chegou para Deus e questionou Deus. E Deus falou com esse vídeo, façamos juntos o nosso arrasoado, expõe os teus motivos a ver se eu posso te justificar. Deus nos chama para uma conversa, Deus nos chama para um esclarecimento, Deus nos chama para entender como é que nós estamos nos vendo no meio do turbilhão das nossas vidas. E Ele tem uma palavra exatamente para cuidar das nossas mais profundas necessidades. Então, Jesus é a palavra viva de Deus, você sabia disso? No princípio era o verbo, o verbo é a palavra, a ação. No princípio era a palavra, a ação. Estava com Deus e era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu, seus não o receberam. mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, você tem essa benção extensa a sua vida pessoal, porque a palavra que estava com Deus lá na criação é a palavra que se humanizou em Cristo e é a palavra que entrou na sua vida pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, quando Jesus menciona a palavra dele para os seus discípulos, ele diz, eu e meu pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então, o Senhor se propõe a fazer morada na sua experiência pessoal e particular, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nas suas relações interpessoais. A Bíblia diz ainda de modo muito especial que o Senhor diz, viremos para ele e faremos nele morada. e a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é morada de Deus em Espírito. Então, Deus está presente na nossa experiência, está sobre nós, como estava Deus lá na face do abismo, na criação do mundo, quando ele trouxe luz para aquelas trevas, para aquela escuridão. É o mesmo Deus que está sobre a sua vida hoje, para trazer luz e esclarecimento para aquilo que está tenebroso na sua vida e precisando de algo de despertamento, de algo novo, de algo que possa cooperar com você para que você alcance a bênção daquela felicidade que Deus tem prometido aos que o amam e com ele querem andar. Interessante, veja o Salmo 119, verso 105, para dar para você mais uma confirmação do poder criador e organizador da palavra de Deus e de como essa palavra tem a ver com a sua vida, não somente porque você conhece alguma coisa sobre ela, mas o que ela representa para o seu passo a passo. Vamos lá? É 119, 105, 119, 105, por favor, não tem 119, 105? Então, devo ter enganado, eu anotei aqui, é lâmpada para os meus pés, ah, não está lá, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus, o que que Deus fez na face do abismo? Haja, haja luz e a tua palavra, o que que é para os meus caminhos? É luz, então a mesma palavra do Senhor lá, que trouxe a luz, a existência, é a mesma palavra que ilumina o seu caminho, então lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e a tua palavra é luz para os meus caminhos, é essa palavra de Deus que é lâmpada para o seu caminhar, que é luz para a sua vida, quer chegar hoje, aí na porta do seu coração, encontrar dentro de você a disposição de abrir-se para que a palavra dele, aquela palavra especial que ele tem para você nessa manhã, possa entrar na sua vida e transformar a sua vida, mudar os rumos da sua vida, alterar a situação da sua vida e fazer da sua vida uma vida, como diz na Bíblia, mais do que vencedora, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo exatamente pela presença de Cristo na sua experiência pessoal, na sua experiência particular, eis que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, é iluminação para o nosso mundo, muitas vezes obscuro e tenebroso, Deus quer iluminar a sua vida, quer sua alma, Deus quer tirar de lá de dentro tudo que seja aquilo que possa impedir ou ser abismo, ou ser trevas, ou ser caos, dentro da sua vida, e quer colocar a palavra iluminada dele, dizendo haja luz e vai haver luz, e você vai poder ver com os olhos da alma, a obra de Deus na sua vida, quero que você de coração sinta o desejo de experimentar essa transformação, essa presença poderosa dentro de você, quero que você acredite no milagre que Deus pode fazer hoje na sua vida, a experiência cristã é vivida pela fé, não há outra experiência mais profunda de estarmos na relação com Deus do que exercitando a nossa fé, então acredite que Deus tem um propósito especial na sua vida, e não é vê-lo derrotado, cansado, oprimido, sobrecarregado, o propósito de Deus é exatamente o contrário disso, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, confusos, indecisos, inseguros, sem saber o caminho a seguir, vinde a mim e eu vos aliviarei, aprendei de mim e encontrareis descanso, estabilidade para as vossas almas, e encontrareis a segurança tão importante que vocês necessitam quando eu estou presente e garanto para vocês esta estabilidade e essa segurança, portanto, abramos os nossos corações, sentamos na alma que isso é um milagre que Deus quer fazer, porque ele nos valoriza, porque ele nos leva a sério, porque ele cuida de nós, porque ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, porque desde o princípio foi por amor que ele agiu em nosso favor, por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quero que você se sinta hoje um privilegiado de estar exposto a esse convite de Deus, de estar disposto ou exposto a esta palavra poderosa de Deus que diz que ele tem algo para fazer na sua experiência particular e pessoal, se você não enxerga o seu futuro como uma benção, hoje Deus quer entrar na sua vida, para dar a você esta visão, fazer iluminar da sua vida, criar uma luz especial dentro do seu coração, do seu entendimento, para que você enxergue as oportunidades que ele tem para você, a Bíblia diz que ele colocou uma porta aberta diante da igreja, para que a igreja não erre o caminho, você é a igreja, você é membro do corpo, para você Deus tem uma porta aberta e ele tem essa palavra e ele cuida de que essa palavra seja verdadeira, tão somente disponha-se a acreditar que Deus hoje está presente neste lugar e ele bate na porta da sua vida e ele quer comunicar ao seu coração algo especial, ele quer abençoar você, quero que você se sinta privilegiado e muito agradecido a Deus por ele se interessar por você, porque ele nos ama, em terceiro e último lugar, quero que você decida entregar sua vida aos cuidados do Senhor, a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós que está descansados e oprimidos, vinde a mim, é um convite a que você se aproxime do Senhor, é um convite a que você abra o seu coração para o Senhor, é um convite para que você ouça a voz do Senhor, é um convite para que o Senhor faça parte da sua experiência e você faça parte da experiência divina, é um convite, vinde a mim e eu vou operar na sua vida, vou trazer respostas que você precisa, mas você precisa aproximar-se de mim, vinde a mim todos vós que está descansados, oprimidos, ore ao Senhor buscando uma ação de Deus, uma palavra viva de Deus, específica para a sua vida, naquela área que você mais precisa na manhã desse dia, então, não somente saiba que Deus te ama, não somente saiba que a palavra de Deus é poderosa, mas faça algo, tome uma decisão, tome uma atitude, abra-se para Deus e agora ore, ore para que Deus opere na sua vida, naquela área que você mais precisa, naquela área onde você é mais vulnerável, naquela área onde você está de fato sentindo a insegurança, ore ao Senhor, e também você pode acreditar que Deus se interessa pelo seu futuro, ore ao Senhor, abra o seu coração e diga Senhor, eu quero que o Senhor assuma a liderança da minha vida, envia para mim uma palavra poderosa, que vai destravar o meu futuro, e vai abrir para mim um caminho novo, porque eu quero que o Senhor faça a palavra do Senhor agir em mim, como ela agiu naquele abismo, naquele dia, no início da criação, eu quero que hoje a palavra do Senhor seja liberada sobre mim, e a palavra do Senhor traga para mim este momento criativo, esse momento de despertamento, esse momento de transformação, Senhor, eu abro a minha vida, e peço que a Tua palavra reine em mim, que o Teu poder se estenda até o mais íntimo da minha vida, e que eu de fato possa experimentar a benção da Tua presença, a forte mão do Senhor sobre mim, e a palavra do Senhor que diz, haja luz, e os meus olhos se abram, e eu veja a luz, que você faça um propósito com Deus, para centralizá-lo na Tua vida, até o dia da Tua vitória, porque tem que perseverar no caminho, tem que andar na trilha, tem que andar com o Senhor, porque às vezes Deus está trabalhando com a gente, Deus está ajeitando as arestas, Deus está lapidando diamante, mas ainda é um carvão bruto, e Deus está trabalhando, não desanime, porque Deus tem um propósito, e você está nas mãos dEle, acredite, tenha fé, não desanime, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e se você acredita que Ele tem promessas para você, não desanime, porque a seu tempo você se fará, se não desfalecer, se não desanimar, né? Veja aí Josué capítulo 1 verso 7 e 8 para a gente encerrar, esse texto vai dizer para você nunca desistir, para você nunca desanimar, para você renovar cada dia a sua fé, tão somente ser forte e muito corajoso, então nada de medo, nada de insegurança, ser forte e ser corajoso, ah, mas eu estou enfrentando problemas, mas é enfrentar o problema com força e com coragem, não é deixar o problema te destruir, é você vestir-se de Deus para destruir o problema, vencer o problema, superar o problema, né? Ser forte, para teres o cuidado de fazer segundo toda lei, olha isso, toda palavra, a palavra tem que ser levada em consideração, a palavra lhe foi ensinada por Moisés, Moisés orientou, instruiu, mas pode ser qualquer outro profeta, pode olhar na palavra, desde que a palavra esteja sendo liberada sobre a sua vida, aproprie-se dela, abra o seu coração e receba, e diz, eu recebo essa palavra, eu aceito essa palavra, eu faço dessa palavra, palavra de Deus para minha vida, e você vai sentir o poder de Deus brilhando sobre você, a luz do rosto de Deus vai dar a você essa segurança, porque o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, é o poder de Deus, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, então creia nisso, para que você seja um crente, de fato, é preciso viver pela fé no poder de Deus, a fé é a prova das coisas que a gente não vê, é a certeza das coisas que a gente espera, isso é a fé que é dom de Deus que é derramado em nosso coração, exercitar essa fé é um desafio para a igreja, a igreja tem que viver isso, tem que sentir isso, e tem que decidir isso, é isso que eu vou fazer, é nisso que eu vou crer, é nisso que eu vou estruturar a minha vida, e ordenou, dela não te desviesse, da palavra, não te desviesse, nem para a direita, nem para a esquerda, centra a vida na palavra, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, é centrar a vida na palavra, para ser bem sucedido, em todo caminho, onde você andar, vejo oito, não cesses de falar do livro desta lei, faz do livro da lei, aquela sua palavra permanente e constante, antes medita no livro da lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito lá, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, quer prosperidade na vida, quer superar as dificuldades, quer passar por cima das limitações, quer avançar, medite na palavra, assuma a palavra, encarne a palavra, coloque a palavra operacionalmente dentro de você, viva, creia, acredite na palavra, porque o Senhor tem palavras que Ele libera para nós todos os dias, e hoje a palavra do Senhor é, não pasmes, nem te espantes, não tenha medo, seja corajoso, coloque a palavra no coração, faça da palavra o seu norte, o seu guia, o seu tutorial, faça da palavra isso aí, e acredite que o Deus da palavra que vai enviar a palavra para o seu coração, Ele vai fazer que essa palavra seja cumprida, Ele vai fazer que você seja abençoado, porque a palavra dEle não volta vazia, a palavra dEle prosperará naquilo para o que Ele enviou, escolha dentre os milhares de versículos da Bíblia, escolha aquele que você vai dizer, essa aqui é palavra de Deus para o meu coração, se aproprie dessa palavra, ore sobre essa palavra, viva essa palavra, e chame a Deus, chame Deus para ser testemunha da sua fé, Senhor, olha a verdade do meu coração, olha Senhor em mim, sonda-me, conhece o meu interior, vê se há em mim alguma coisa em desacordo com a Tua palavra, então guia-me pelos caminhos da Tua verdade, que Deus seja louvado e nos ajude, saiba meu amado irmão, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa, por escolhas que fazemos, por decisões que tomamos, mas vamos aprender que o Senhor Deus quer entrar na nossa vida, para corrigir as coisas que precisam ser corrigidas, para renomear as coisas que precisam ser renomeadas, e para nos imputar a luz do seu rosto, a força do seu braço, para fazer transformar o caos, o abismo, desorganização, qualquer outra coisa, em algo criativo, em algo organizado, que parta da Sua palavra sobre nós, liberada e aplicada ao nosso coração, pelo Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito nos guiará em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Amém, meus irmãos? Estamos juntos nisso aí? Muito bem.